O que há de errado com o dízimo na Igreja Luterana? Nem tudo o que é bíblico promove a Cristo? Na minha juventude passei uma temporada em Curitiba. Na rua Riachuelo se situava uma guarnição do exército e outra da polícia militar. Fiquei admirado que nas proximidades também funcionavam algumas alfaiatarias que faziam fardas sob medida para os militares. Nas vitrines estavam expostos alguns exemplares como a mostra. Os oficiais procuravam estes alfaiates para fazerem suas fardas de gala. Imaginemos agora que um homem procedente do interior achasse bonito uma dessas fardas, chegasse a um desses alfaiates e mandasse fazer uma bonita farda de general de quatro estrelas. Podia até mandar fazê-la, mas nunca poderia usá-la em público, só pena de ser preso. Para desfilar uma farda de general, o indivíduo precisa também ser general. Caso contrário, ele será um estelionatário. Preocupa-me a maneira irrefletida como algumas estratégias eclesiásticas são vendidas como bíblicas, e mesmo assim são equivocadas, erradas. Muitas das propostas que a Bíblia contém estão para nós cristãos, como a farda de general está, para um não militar. No caso do dízimo, o dízimo a princípio é uma instituição do povo de Israel para a manutenção dos levitas e para o funcionamento do culto. Além disso, servia para dar amparo ao estrangeiro, aos órfãos e às viúvas, conforme Deuteronômio 14. Significa, com o dízimo eram enfrentados não apenas problemas religiosos, mas também sociais. Mas nós hoje não estamos mais vivendo em uma sociedade teocrática, sem governo civil e apenas com liderança religiosa, como também muitos carreiristas na Igreja pretendem, na qual a Igreja e as instituições civis se confundem. será bom lembrar-vos que em nossa sociedade industrializada, que também o Brasil pretende ser, cada cidadão já está carregando um peso de impostos equivalente a mais de 40% da sua capacidade de trabalho? Será que podemos simplesmente jogar em cima desta outra carga a mais de 10% só porque é bíblico? É surpreendente descobrir, faço uma citação, que em nenhuma ocasião o dízimo é mencionado em qualquer das instruções dadas à Igreja. 2. Jesus menciona escribas e fariseus que dão o dízimo para condenar a hipocrisia deles, mas nunca mandou que seus discípulos dessem o dízimo. 3. O escritor aos hebreus se refere a Abraão que pagou o dízimo a Melquisedeque e a Levi que pagou seu dízimo a Melquisedeque através de Abraão , mas nunca ensinou seus leitores a seguirem o exemplo deles. 4. O apóstolo Paulo escreve acerca do repartir as posses materiais para cuidar das necessidades dos pobres e para sustentar o ministério cristão. 5. Ele insiste na generosidade e a recomenda, mas nunca exige, nem uma única vez, como mandamento da parte de Deus, que qualquer montante específico seja dado. Assim o explica o Dicionário Internacional de Teologia do Novo Testamento. Quando o Novo Testamento aborda o assunto do dízimo até o faz de uma maneira negativa, 5. Jesus censura a hipocrisia dos fariseus que fazem tudo direitinho com relação ao dízimo, mas negligencia uma prática mais elementar do amor e da criatividade na condução da vida de fé. O assim chamado modelo bíblico de contribuição que Jesus pressupõe não tem em vista o financiamento da igreja, mas a maneira como o homem usa o seu dinheiro em todas as circunstâncias de sua existência. Veja, por exemplo, a oferta da viúva pobre que deu contas não apenas do dízimo do seu capital, mas de tudo o que ela tinha. Jesus quer resolver o problema da avareza do indivíduo e não o problema financeiro da igreja. é pena que o ser humano, também o ser humano cristão, e especialmente a este eu me refiro, é incapaz de viver na liberdade dos filhos de Deus, por isso cai também na armadilha da lei do dízimo, em vez de viver da graça de Jesus. Não devemos simplesmente jogar fora procedimentos que durante gerações serviram para fazer funcionar a administração das nossas paróquias. não há bom adotar taxas pré-fixadas em assembleias legitimamente convocadas e não fazer depender o orçamento da comunidade e paróquia de meia dúzia de dizimistas que correm o perigo de se tornar donos do pastor em detrimento dos demais membros. dizimistas, na ânsia de querer as dádivas grandes, o dízimo, a paróquia dizimista facilmente negligencia as contribuições pequenas. Os dizimistas, então, sendo membros especiais, eles correm o perigo da arrogância e os demais são desprezados como não bíblicos, ou seja, incrédulos e perdidos. Desta forma, a luta pelo dízimo bíblico acaba se transformando em fonte de hipocrisia, como já censurado por Jesus na Bíblia. A Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil, com relação às paróquias, e adotou o dízimo como taxa prefixada. Fez isto num concílio da Igreja de Comum Acordo numa democracia representativa. usou também o chavão bíblico do dízimo, mas podia também ter usado qualquer outro índice, 9% ou 12%, que o resultado financeiro e espiritual seria o mesmo. A maioria dos sínodos até acrescentou um ou dois ou até mais porcento, além do dízimo para projetos especiais, abandonando com isso o valor de 10%. E nem por isso deixando de ser constitucionais, democráticos. Mais importante do que a imposição de uma lei bíblica é a transparência, que presta contas sobre o dinheiro que, como presbitério, nos é confiado pelos membros. O dízimo é da Igreja. Se quisermos mesmo ser assim bíblicos, os membros crentes deveriam também levar o seu dízimo inteirinho para entregá-lo ao tesoureiro da sua Igreja. Ao menos era esta a atitude dos judeus da Bíblia que o entregavam no templo ou na sinagoga. Essa coisa de cada crente administrar o seu dízimo por conta própria para com ele financiar a sua filantropia, ou presentes de aniversário que fazem aparecer o doador em toda sua generosidade, mesmo em se tratando de livros ou folhetos cristãos, não é mais do que roubar a Deus. É um dízimo de mentirinha. Então, por que não falar logo da liberdade dos filhos de Deus e parar dentro da Igreja Luterana com esta conversa deturpada sobre dízimo bíblico? Se quisermos mesmo ser bíblicos, teremos que, doar avante, também circuncisar os nossos meninos ao oitavo dia. Teremos que guardar o sábado e não criticar quem o respeita. Não poderemos comer morsela nem carne de porco. Também não podemos criar porcos. Teremos que festejar as festas de Pentecostes, dos Tabernáculos e da Páscoa, sem esquecer a celebração do Cordilho Pascal, regado a vinho, etc. Resumo. Nada impede que insistamos, talvez até agressivamente, com os membros da nossa Igreja, para que contribuam generosamente. Mas o argumento do dízimo não é um argumento feliz para esse objetivo. O que fazer, então? Martim Lutero teve, como monge católico, também sujeito a muitos ritos, a preocupação de conseguir a certeza da salvação, a certeza de um Deus misericordioso. Isto ele encontrou na fé, na cruz de Jesus. E os textos bíblicos que promoviam a Cristo, isto é, que afirmavam na certeza da salvação. Este Lutero leu com especial atenção. Lutero leu a partir, a Bíblia, a partir do pressuposto da justificação do pecador, para conseguir uma resposta à pergunta do perdão dos pecados. Por isso, as antigas Bíblias alemãs, da tradução de Lutero, eram apresentadas com muitos versículos destacados em negrito. Eram os versículos preferidos de Lutero, do Velho e do Novo Testamento, para serem decorados, selecionados da Bíblia, porque promoviam a Cristo e respondiam a pergunta pela justificação. Esta pergunta, a da justificação, deve nortear a missão da nossa igreja. Ao lado da resposta desta pergunta, florescerão questões, questões como aquela do financiamento da missão e a promoção festiva da comunidade, com as suas festas. Mas serão assuntos secundários, que encontrarão com a naturalidade o seu lugar na comunidade, depois que a parte indispensável, a da justificação, estiver atendida e respondida? Esta pergunta terá que ser respondida a partir do púlpito? A partir de uma exegese bíblica e histórico-crítica? Amor? Sessão? Sessão? Legenda Adriana Zanotto